e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um geladinho gourmet de coco cremoso essa receita é fantástico e eu tenho certeza que você vai fazer antes do ano acabar você vai fazer essa receita e vai colocar esse geladinho na sua geladeira é uma excelente sobremesa aí para o final de ano e eu tenho certeza que se você também fazer para vender vai te dar bastante dinheiro então agora eu vou te passar para vocês aqueles ingredientes que você vai precisar para fazer esse excelente geladinho gourmet olha que o coco como é que fica dentro geladinho então pega aí papel e caneta que eu vou te falar agora os ingredientes que você vai precisar você vai precisar de um meio litro de leite coco ralado em flocos uma caixinha de leite condensado leite de coco e o nosso emulsificante e para começar nós vamos colocar já de cara meio litro de leite no liquidificador depois do meio litro de leite nós vamos colocar aqui o leite condensado depois do leite condensado nós vamos colocar aqui uns 200 ml de leite de coco uma colher rasa de emulsificante e agora nós vamos acrescentar aqui quatro colheres de açúcar fica seu critério se você quiser colocar três dois não tem problema fica a gosto eu coloquei quatro e agora nós vamos bater pelo menos dois minutinhos aqui no liquidificador enquanto eu tô batendo aqui no liquidificador eu vou apresentar para vocês esse book aqui ó esse book com 97 receitas de geladinho gourmet esse book vai te ensinar não só as receitas mas vai ensinar tudo sobre liga neutra vai te ensinar sobre decoração vendas é você vai ganhar uma planilha para calcular os seus lucros seus gastos conservação e claro a você vai divulgar seus geladinhos tá o link vai estar aqui embaixo na descrição aí depois que nós batermos nós vamos colocar aqui a 100 gramas de coco ralado aquele em flocos prontinho depois nós colocamos nós vamos bater aos poucos aqui no liquidificador para ele misturar na nossa receita base tá nós vamos fazer assim umas cinco vezes para ele misturar no meio da nossa mistura e agora nós vamos colocar no saquinho e vamos encher um por um e enquanto eu vou enchendo aqui o saquinho quero deixar aqui um forte abraço para o Matusalém lá de Brumadinho que trabalha ali na Savasse nas lojas Gujoreba então quero deixar um abraço aí para o nosso amigo aí que também nos acompanha aqui no canal e que também andou pegando as receitas aí para fazer em casa beleza um abraço aí Matusalém um feliz ano novo aí para você sua família é eu tava falando o e-book o e-book vai te ensinar você a fazer também não só as 97 receitas mas ele também vai te ensinar você a vender seus geladinhos aumentar suas vendas e divulgar é vai falar também sobre datas de validade é o e-book é completo tá o link do e-book eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e se você baixar esse e-book você ajuda o nosso canal e também vou deixar o link também das maquininhas da mercado pago se caso você for trabalhar vendendo geladinho na rua ou até mesmo as trufas como a gente vem falando aqui no canal essas maquininhas também vai te ajudar que é bom a gente tem uma maquininha de cartão para você não perder vendas tá legal vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar aqui também o link de outros outros vídeos nossos com outras receitas para você pegar tá legal pronto já amarrei aqui é o pessoal tem mostrado algumas técnicas aí com barbante para amarrar o geladinho vou ver se no próximo vídeo eu vou tentar fazer aqui para ver se dá certo achei muito prático e eu vou tentar fazer também é uma técnica que eles estão divulgando aí estão colocando os vídeos aí que o geladinho fica mais fácil para amarrar eu vou encher mais um hoje já teve pessoas aí que já me perguntou no vídeo quantos ml eu coloco no saquinho eu geralmente eu não não tenho quantidade certa para colocar não eu vejo aqui que dá uma quantidade boa que vai ficar legal e dá para mim amarrar essa mesmo o saquinho é o 6 por 24 vamos fazendo por um um a um aqui e nós vamos ver quantos geladinho vai render aí ó rendeu 12 geladinhos gourmet olha que maravilha agora é só levar para geladeira e deixar lá por pelo menos 6 horas ou até endurecer eu geralmente eu deixo de um dia para o outro olha aí que maravilha preço sugerido para vender cinco reais está de bom tamanho pelos meus cálculos beleza então tá aqui nós geladinho já tá gelado eu vou partir um aqui vou mostrar para vocês como que fica do lado de dentro olha aqui ó olha que beleza tá vendo aqui ó o coco espalhado aqui no meio da do recheio é muito gostoso aí para quem gosta aí de um geladinho de sabor de coco para quem gosta de coco é muito gostoso então tá aqui o nosso geladinho meio de coco e antes de degustar eu quero desejar um feliz ano novo aí para os nossos inscritos você que acompanhou durante o ano os nossos vídeos que pegou e as nossas receitas eu quero deixar um forte abraço aqui para o davi lá de caratinga minas gerais também acompanhou que o nosso nosso canal também quero agradecer todos os inscritos as pessoas que passam por aqui e assiste nossos vídeos que sempre deixa um comentário e eu também quero deixar um abraço aqui para o ronaldo lá do bairro santa cruz nosso amigo lá desde infância que também vê o nosso vídeo o rodrigo carvalho né lá da barbearia carvalho lá do bairro lagoa que também belo horizonte e também o israel josé e o rui lá da rádio liderança fêmea lá de itabira é esses dois que estão aqui na tela aqui e eu vou pedir para vocês que no ano de 2024 possa acompanhar a programação deles a rádio deles 87.9 o programa chama alegria está no ar que são todas as outras segundas-feiras a partir do meio-dia e meio o link da rádio deles eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom e do mais também quero agradecer a deus agradecer a mais uma vez a todos vocês aí e espero que 2024 vocês continuem acompanhando aí o nosso vídeo e vai ter muita novidade do nosso canal tá bom então desde já eu te agradeço por acompanhar aí a nossa receita de geladinho o meio de coco cremoso e eu vou deixar receita também aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom então muito obrigado um forte abraço um feliz ano novo a todos e que deus abençoe até o próximo ano valeu e aí